Música Alô você do outro lado da telinha Estamos aqui para registrar para vocês A feira na cidade de Quipapá É isso aí então Deixe o seu like Curte Compartilhe com os amigos Se ainda não for inscrito Se inscreva no canal Deixe o seu comentário E ajuda a gente aí Vamos que vamos Música Música Por aqui viu Bastante tecido Roupas Além de bacias Baltes Cestas Música 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 Muito bacana Muito bacana viu Olha aí Aqui os CDs DVDs Música Olha aí pessoal Olha aí Coisa mais linda aí Para colocar na mesa Colocar no rack Muito bonito Música Música Vamos embora Música Mais Deus Música É isso aí pessoal Feira bastante movimentada Chegamos cedo aqui viu Chegamos cedo hoje Música 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 Muitas frutas Muitas frutas Muitas verduras Bom dia amigo Música 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 Bastante frutas Aí ó Pessoal Bom dia Olha aí pessoal Agora as frutas Aí pra você Se deliciar Com a família Né Um ótimo atendimento Música Frango abatido Música Bulaxinha Pra comer Com aquele cafezinho Quinto É bom demais pessoal Aqui é o peixe Camarão Música E você encontra Tudo aí Música Rapaz Camarãozinho Com cuscuz É bom demais Né não Bom demais Música E logo aqui Na esquina Você encontra A Centro Farma Música Onde você pode aí Encontrar coisas Para estética Remédios para cuidar Da sua saúde Música Além de muito mais Também fraldas Pomadas Para cuidar Do seu bebê Né Cosméticos Para cuidar Da sua beleza Música E muito mais Pessoas Pessoas conhecem Muito também Uma farmácia Dezina E aqui você pode Realmente cuidar Da sua saúde E do seu corpo E do seu corpo É isso aí Vamos embora Música E logo ao lado Da Centro Farma Você encontra quem? Rei dos eletrônicos E variedades É isso mesmo Aqui temos O ótimo atendimento Do nosso amigo Breno Né Aí trazendo para vocês Variedade de capinhas Para o seu celular Fone Pessoal Aí está muito na moda Usar o fone sem fio Né Temos iPhones Controides Tudo do bom e do melhor Aqui para você Temos bolsas Estojos E muito mais aí Até brinquedos Para criançada Né Para se divertir E olha ali gente Skates Sombrinhas Boias infantis Tudo aí Para melhor diversão E família Para que você possa curtir É aqui um ótimo atendimento Bom dia Tudo bem E aí como vai as promoções Olha aí pessoal Tá vendo? Uma marca ótima Que tem feito aí É Sucesso Né Com o pessoal Muitas pessoas gostam bastante De comprar Garrafa térmica Tudo mais Né Então é muito bacana Aí viu Você que procura Você que procura né As garrafas Tem contato com o telefone Muito bem Falar com o Breno Muito bem É isso aí Forte abraço Boas vendas E vamos seguindo em frente Pessoal Vamos seguindo em frente Olha aí pessoal Frango abatido Verduras Laranja Laranja Nossa amiga Aqui vendeu laranja Olha aí pessoal Laranjinha Para fazer aquele suco É bom demais Não é não Vamos seguindo Olha aí pessoal Muito bacana viu Pessoal aqui Muito bem receptivo Né Interagem aí Com o canal O que ajuda muito Né Ajuda muito a gente Então Vocês não deixem de interagir Com a gente Falem Sempre que Deus der a graça aí Comentem E a gente vai estar sempre Despocho aí A falar com vocês E Sempre que possível Atender alguns pedidos Também né Olha aí pessoal E aí E aí, pessoal? A gente tem um movimento aqui nessa área, viu? Mais Deus! Amém! Chegamos aqui com a nossa amiga Fabiana. Bom dia! Algum recado para os amigos, a todo mundo. É isso aí! Olha aí, pessoal! R$ 5,00 o quinto da batata, R$ 2,00 a tomate, R$ 5,00 a cebola, viu? Olha aí! Vamos embora, compra! Olha aí, pessoal! Bastante fruta, verdura. E aqui chegamos na JL Confecções. Olha aí! Moda feminina, masculina, infantil. Tudo em cama, mesa e banho aí para você. Para o seu bebê também. Quais Deus, irmã Josefina? Tudo bem, amor? Tudo bem, graças a Deus. Quais seja Deus! Está na luta, né? É sim! Estão trabalhando e Deus abençoando. É sim! Segundo a sua vontade, né? É, meu amor! Tudo à vontade de Deus! Olha aí, pessoal! Que maravilha aí! Os vestidos! Ali, ó! Diversas blusas! Temos também saias, né, irmã Josefina? Olha! Temos também saias. Saia de saia de saia, né? É isso aí! Olha aí, pessoal! Uma variedade enorme! Temos bolsas aí para vocês. Olha aí! Diversas bolsas. Ponéis para aquelas pessoas que gostam bastante, né? Temos também roupinhas e calçados para essas bebês. Né? Aquele cuidado especial, aquele toque especial. Olha aí! Coisa mais linda! Vai chegar mais! Vai chegar mais! Vai chegar mais! Olha aí! Já tem garantido a novidade, viu? Olha ali, pessoal! Bolsas aí para carregar as coisinhas do bebê e muito mais! Hoje eu vou comprar com isso! É isso aí! Vamos embora! Pai Gesma Josefina! Tô indo embora! Amei! Será salva! Vamos seguindo, pessoal! Seguindo! Temos aqui também a barraquinha da Socorro! Aí para o pessoal fazer o lanchinho! Olha aí! Bom dia, Socorro! Olha aí, pessoal! Maravilha, Nenão! Olha aí! Frutas! Bom dia, João! Bom dia, Socorro! Olha aí! Olha aí! Frutas e frutas aí para vocês! E as bananas aí, pessoal! Aqui é o Palácio das Frutas, né? Olha aí! Que maravilha! Gente, olha que coisa mais linda ali, ó! É uma frutinha que, se eu não me engano, se chama pitaya! Que bem peculiar! A gente não costuma ver, né? Por aqui! Mas aí é bem interessante, viu? Olha aí, pessoal! Maravilha! Vamos embora! Olha aí, pessoal! mais barraquinhas de lanche é por aqui você fazer aquele lanchinho daquela paradinha aqui chegamos é isso ai minha terra é meu povo chegamos aqui é a nossa amiga bom dia olha ai pessoal, recadinho para os amigos então pessoal se inscreva no canal e ative o sininho para chegar muito bem olha ai pessoal um ótimo preço ai as verduras para você ai que queira comprar comprar no pix também no cartão a mulher desenrolada vamos embora tchau tchau olha ai pessoal pessoal aqui vendendo nossos amigos por ai olha ai pessoal coco de ótima qualidade ai viu olha ai nossos amigos bom dia tudo bom olha ai pessoal goma de tapioca 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 olha ai tapioca 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 olha ai ta vendo assim é que é bom muito bem assim é que é bom O povo desenrolado Aqui a nossa outra amiga É aqui Olha aí Olha aí Olha aí Opa meu amigo Tudo bom? Graças a Deus É sim Para São Paulo São Paulo Olha aí Muito bem Muito obrigada O senhor também Vamos seguindo por aqui Pessoal Mais roupas Forças E muito mais Vários acessórios Relógios Chaveiros Muito mais Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Meu amor Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus É a senhora Amém A nós todos Vamos seguindo Pessoal Muitas roupas Muitas roupas Viu Olha aí Muitas roupas Saias Blusas Vestidos Aí também Roupas íntimas Maravilha Maravilha E aí E aí Bacana demais o pessoal gosta bastante de comprar roupas tecidos não vê Paulo olha aí opa é isso aí até pra ver vamos se vindo por aqui olha aí bom dia olha aí pessoal paixão de fruta batata doce é isso aí chegamos aqui agora na irmã Malene faz Deus a irmã Malene tudo bem graças a Deus está em casa olha aí pessoal e também nosso irmão Paulo olha aí pessoal é isso aí é isso aí é isso aí pessoal olha aí então já sabe querendo visitar aqui cidade de Kipapá você encontra de tudo viu de tudo é isso aí muito bem é isso aí vamos embora é isso aí vamos seguir por aqui afora professora eu vou deixar lá Música É isso aí pessoal, olha aí Você encontra por aqui, viu Chegamos aqui no nosso amigo agora Vendendo aqui frango abatido A frango abatido está aqui, fresquinho, fresquinho Olha aí A frango abatido está aqui na frango de cofira Muito bem E preço de qualidade, aonde é a gente? Olha aí Oi Tia Naninha, eu vejo a Nana Olha aí E a Nana já está garantindo dela aqui Olha aí, está vendo É isso aí, recadinho para os amigos Quero mandar um abraço bem forte para meus filhos Em São Paulo, a bênção para todos eles Estão em São Paulo, em Ituba Quero mandar um abraço para o meu irmão em Campinas, São Paulo E para o meu amigo Geraltão que está aqui em Aracaju Geraldo, um abraço Geraldo Muito bem, é isso aí E para o meu irmão do Reco que está em Campinas E se sentiu em São Paulo Olha aí Para todos meus clientes e para todos os brasileiros do mundo inteiro Um abraço É isso aí, valeu, forte abraço É isso aí, pessoal Pessoal aí, muito bacana Receptivo Aqui, estamos aqui agora Na Ode Calmeira Onde você encontra um ótimo atendimento Além de diversas armações Para que você possa aí cuidar da sua visão E também ficar bonito, não é não? Olha aí, nossa amiga Sayonara aí Atendendo o pessoal Bom dia Bom dia Atendendo o pessoal Com toda simpatia Trazendo conforto aí para o pessoal Também contamos com ótimo atendimento da doutora Que faz os exames Exame totalmente grátis E você só vai ter que pagar Armação e ame É isso aí Então, você vai sair aí bonito Vai pagar um custo baixo Né? Porque aí você tem armações a partir de R$100,000 Né? E R$100,000 A R$380,00 A R$380,00 Então aí você vai se cuidar E vai ficar bonito Né não? E a visão melhorar E a visão melhorar É isso aí Vou lá então Um forte abraço Tchau, tchau Obrigada Estamos aqui agora no Mercadinho do Trabalhador Peraí pessoal Você encontra aqui um ótimo atendimento Além de produtos diversos Né? Essa moça linda aqui atendendo a gente Né? Atendendo aos clientes Peraí pessoal Tá aí Tudo de outra qualidade aí Pra atender aos clientes Aqui temos o seu Henrique E aí? Bom dia Olha aí Lucas E aí Lucas Olha aí pessoal Chaco de primeira qualidade aí Pra você Tá junto A pele Vai pra lá Cadê? Carco Tem de tudo por aqui Viu? Você encontra de tudo Tem frango Tem frango Olha aí pessoal Tem frango aqui Frango abatido É isso aí pessoal Olha aí Esteca de porco ali Tem de tudo aí Tem de tudo aí Olha aí Olha aí pessoal Frutas Verduras aí Pra você Temos de tudo Viu? Olha aí Tchau Tchau Um Tchau 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 Olha aí, pessoal É isso aí Olha aí, pessoal Produtos de limpeza aí Para cuidar da sua casa Suas roupas E tudo limpinho Olha aí Só produtos de ótima qualidade, viu? Olha aí, pessoal E aí 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 É só que compra e sai satisfeito, viu? E como sai E como sai E aí 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 Trazendo um ótimo atendimento Né Aos seus clientes Trazendo o melhor para você É isso aí É isso aí, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Somos todos amigos Somos todos aí Companheiros E vamos aí Ajudando uns aos outros Forte abraço a todos Fui! E aí